Boa tarde, meus amores, minhas amoras, como é que vocês estão? Boa tarde. Boa tarde, hoje a gente tá com uma boa tarde de muita alegria, porque a gente tá muito melhor, graças a Deus. Meus amores, hoje tá sendo nosso melhor dia, meu amorzinho hoje acordou mais corado, com mais vontade. Tá tendo umas vontades, tá parecendo mulher grávida de ficar com vontade de comer as coisas. As coisas que eu comia antes. É, tá dando vontade de comer. Graças a Deus, tá me voltando à vontade de comer o que eu comia antes. E a gente quer agradecer muito o carinho de todos vocês, meus amores. Graças a Deus, o que eu tava pedindo pra me comer, as minhas amigas me trouxeram. Todo mundo tá trazendo um pouquinho, graças a Deus. Uma, eu falei que tava com vontade de comer pastel. Elas trouxeram. Duas trouxeram pastel. A Priscila Brava e a Valdete Geraldo. Ainda bem que uma trouxe num dia, a outra trouxe no outro. Eu ia trazer no mesmo dia. Aí uma falou assim, não. Eu falei, então, pra amanhã. Aí uma trouxe num dia, trouxe no outro. A nossa Tatinha tá aqui cuidando da gente. Aí eu tava com vontade de comer peixe. Aí minha amiga me trouxe peixe. A Priscila Brava hoje, trouxe o nosso almoço. A Priscila me trouxe peixe pro almoço. Como que é? Filé de tilapia assado. Nossa. É tipo um escondidinho. Priscila, parabéns. Estava muito bom. Muito filé. E eu quero agradecer também a minha cunhada, a Cleusa Pecim, que hoje ela trouxe uma canja maravilhosa. Nossa, vai dar uma sustentação na gente muito especial. E a mãe, eu falei que tava com vontade de comer carne assada. Só um pedacinho, sabe? Minha amiga amanhã vai me trazer um pedacinho. O almoço do vovô Pedro amanhã vai ser carne assada. Vai me trazer carne assada. E assim eu tô realizando os meus desejos. Já que eu não fui mesmo... Emagreceu 10 quilos, daqui a pouco tá ganhando 20. Emagreci 10 quilos. Então, eu tô realizando o meu... Já que eu não fui mesmo, vou ficar. Então, eu tô realizando... Gente, olha que alegria que eu tô. A voz dele tá voltando normal. Ele tá respirando normal. Eu também, graças a Deus, tô muito bem hoje. Me deu uma crise de dor nas pernas, mas... Isso aí faz parte. Não tá melhor, faz parte, esquece as sequelas, né? Que fica. É, fica muita sequela. Eu também fiquei com muita dor no cachaça, assim, ó. Cachaço. Isso aqui, senão... Cachaça se chama porco quando a gente vai matar. Aí, vamos matar um cachaça em casa hoje? Então, isso aqui... Então, pra mim também quis me dar. É tipo uma câimbra que dá aqui. O cachaça aqui no cachaço mesmo, é o cachaça daqui, entendeu? Pra você ter um... Pra você ter uma ideia, lá no Nordeste a gente chama cachaço. É de cabeça. Quando você mata um porco, você tira o cachaço. Então, é... E me deu essas dores, sabe? Me deu dor de coluna, sabe? Doía até a bunda. É verdade. E a gente tá, eu e o vovô Pedro, pensando, assim, de uma maneira, pra gente poder ajudar as pessoas que tá passando pelas mesmas... Mesma situação que a gente, né? Que se sente sozinho em casa. Eu e o vovô Pedro, a gente vai tá querendo gravar, assim, agora sempre alguma coisa pra você estar se fortalecendo. A gente quer passar pra vocês essa experiência que a gente teve. Gente, foi terrível. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês prestem bem atenção no que eu vou falar. Salvar pro médico o último apelo. O último apelo, verdade. Quando você vê que o caboclo vai morrer. Quando você vê que dá pra você sustentar. Gente, foi difícil pra mim. Logo nos começos, quando eu... Dez dias, mais ou menos, né, meu amor? Você tava com dez dias. Dez dias foi o meu pior dia. Eu ia um dia, ela tava se desbruçada em cima da cama. Eu tava na cozinha, lavando a minha loucinha. Porque eu não tava bem ainda, eu tava bem. E ela foi e se encostou na cama. A Lila já tava no jeitinho de desmaiar. Eu ia desmaiar. Quando eu cheguei lá, ela tava geladinha, prontinha. Trouxe ela pro sofá. Aí ela se encostou em mim. Aí ela falou, amor, vou desmaiar. Aí vai nada. Gente, mas é muito ruim. Você não vai desmaiar, não. Porque se desmaiar, você era só a continha de desmaiar e levar. É. Então, mas eu falei, não, vamos pro sofá. Eu levei pro sofá e joguei ela no sofá. Eu falei, respira. Pedia pra mim respirar fundo. Solta. Respira e solta. Respira por uma vez, solta por a boca. Já coloquei os travesseiros debaixo dos pés. Levantei os pés dela. Acima da cabeça. E fiquei ali. Ela gelada, gelada. Eu falei, você não vai agora. Então, você ia lá, desmaiando branco, suor descendo. Nossa, pingando. Pingando. Deu a sua dor. Que Deus quer que eu dê. Aí eu falei, não, você vai respirando, vai respirando. Ela foi respirando, foi soltando, respirando, foi soltando. Até quando ela voltou normal. Beleza. A fraqueza, Deus me livre. Tudo bem. Fui cuidando, fui dando uma coisinha pra comer e tal. Como passou. Quando foi no outro dia, foi tomar banho. Nossa. Não aguentei tomar banho. Quando saiu do banho, já veio se agarrando por as paredes. Vem se agarrou em mim, falando que ia desmaiar. Eu falei, vai, nada. Vai desmaiar, nada. Porque se deixar desmaiar, esse é o segredo. É, gente. Não deixa desmaiar. Aguenta, faz os seus procedimentos em casa. Não se apavora. Não sei que falta a respiração. E não tenha como respirar o pulmão. Mas quando estiver viva, fique em casa. Porque depois que você vai pro médico, você vai pro respirador. O respirador não dá conta. O que é que acontece? Vai pro entubamento. Depois que vai pro entubamento, é muito difícil voltar, gente. Então, vamos tentar isso em casa. E eu quero passar aqui pra vocês um exercício respiratório. O meu sobrinho, o Rodrigo Lourenço, ele teve Covid. E a médica dele passou esse exercício pra ele fazer exercício em casa, ó. Você pega uma garrafa pet. Como chama essa mangueirinha, meu bem? É a mangueirinha de nível. Mangueirinha de nível. Compra no depósito. Aí você faz um furinho aqui na garrafa e coloca a mangueirinha. Pra gente fazer, meus amores, muito importante, é o exercício respiratório. Pós-Covid, tá bom? Isso é muito maravilhoso. Pra fortalecer o pulmão. Como é que você vai fazer? Você vai respirar fundo pelo nariz. Respirar fundo. Aí você vai assoprar aqui na mangueira, ó. Faz, meu amor. Faz, meu amor. Dá um tempo. Dá um tempo. Você não forçando também com o homem. Gente, quando eu comecei, antes de ontem, eu não tinha força. Eu não tinha força. Eu não tinha força pra empurrar a água. Hoje eu já tenho força. Eu já empurro a água direitinho. Olha, gente. Faz. Faz isso em casa. Isso. Não custa nada. Uma garrafa PET comum. A mangueirinha de nível. Tá? Só fazer um furinho e coloca a água. Quanto mais água, mais fica pesado pra você puxar. Isso aqui tá sendo recomendado pelos médicos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a médica da professora Liana. Ela é fisioterapeuta. Então, isso aqui é muito importante pra vocês que já teve. Fazer o exercício respiratório, gente. Respira fundo pelo nariz. Até o diafragma. Respira bem fundo. Aí você coloca a mangueirinha bem fechadinha aqui na boca. E vai respirando, soltando, soltando, soltando. Até que você aguenta. Tá bom? Isso vai ser bom pra reforçar o teu pulmão. Gente, secar alguma água que tem dentro do teu pulmão. Isso aqui é muito importante. Você faz três sessão de dez. Três sessão de dez é o suficiente. Mas você faz uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Dez de manhã, dez de tarde e dez de noite. Todos os dias. Isso tem ajudado bastante. Aí o vovô Pedro, a respiração. Tem, tem ajudado. É. Porque a gente não podia falar. E leva oxigênio pro cérebro. E na hora que você ia falar, a sensação é que você queria tossir. É. Agora a gente fala e tá normal. Tem ajudado muito no nosso pulmão. Exercício respiratório. Gente, porque o Covid-19, a sequela dele não é nas pernas, nos braços, a sequela, mas é no pulmão. É no pulmão. A gente precisa reforçar o nosso pulmão. Fazer alguma coisa pelo nosso pulmão. Porque se não a sequela fica maior. Líquido, muita vitamina, muito suplemento. Tomar muita vitamina. E tomar muito chá. Hoje a gente tá bem fortinho, graças a Deus. Eu acredito que já passou. Um chá maravilhoso. Um chá da folha da goiaba com a folha da mora. É, isso é bom. É maravilhoso. Meu bem, vai ficar muito longo esse vídeo. Então a gente vai se despedindo por aqui, desejando pra vocês uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar pra toda a nossa humanidade, gente, que tá todo mundo precisando. Continua nas orações pra mim, pro vovô Pedro, que tá sendo. A gente tá recebendo essa positividade, essas orações. A gente tá recebendo, tá passando o mesmo tempo pras pessoas. E agora a gente sabe o significado dessa doença, gente. Gente, ó. Não queira pegar, pelo amor de Deus. Se souber de alguém que tá passando por uma crise aí, vocês dão apoio, liga. Tenta ajudar, leva uma comidinha, o vizinho. Nossa, meus vizinhos, gente, foi de uma positividade maravilhosa. Eles vinham até o portão, deixavam de tudo. Não tem como agradecer, não tem. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero agradecer imensamente aos meus seguidores, aos meus inscritos. A do vovô Pedro, que não tá abandonando a gente nesse momento difícil. Tá crescendo os meus inscritos. Graças a Deus, tá crescendo a minha... Um beijo pra você, bem grande. Deus te abençoe. Leandro, Deus abençoe vocês. Cida, um abraço pra você. Se cuida, pelo amor de Deus. Gente, todos vocês. A gente, se for citar nomes aqui, a gente vai fazer o vídeo o dia inteiro. Vamos, mas não chega no dia. Não. Então, a gente quer agradecer de coração. Todos os meus vizinhos aqui, nossos amigos. Os meus irmãos, minhas irmãs. Todo mundo que tá orando por nós. A gente só tem que agradecer, tá bom? E desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. E não se esqueça, se você tiver um amigo aí, ó, compartilha esse vídeo pra ver esse exercício aqui. Tão simples. Vai ajudar muito. Tão eficaz. Tão eficaz no pulmão, tá, gente? Mesmo que você já teve o Covid, já sarou, mas é importante você fazer isso daqui, tá bom? Eu tenho pulmão, vai agradecer. Vai agradecer. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Feliz Páscoa pra todos vocês, meus amores. Amamos vocês de coração. Fui. Fui.